Olá, boa tarde pra você! Começa mais um SBT e Você ao vivo pra mais de 200 cidades da nossa região. E olha, está ouvindo barulhinho? Barulhinho da panela de pressão? É, hoje já tem feijão no fogo aqui no SBT e Você. Eu tenho certeza que tem feijão no fogo aí na sua casa também, porque já é meio dia. E o nosso assunto de hoje é ela, a panela de pressão. Gente, eu morro de medo de panela de pressão, vou te falar, viu? Ela é a nossa amiga, né, de todos os dias, facilita a nossa vida na hora de cozinhar. Mas se ela for utilizada de forma errada, ela pode causar muitos problemas, viu? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você também tem medo da panela de pressão? Você tem alguma dúvida? Você sabe como ela funciona? Pode mandar o WhatsApp aqui pra gente no 17996197821. E olha, você vai tirar as dúvidas junto comigo hoje. Eu já estou com as minhas convidadas aqui, a Thaís Souza, que é analista de marketing também. A dona Neide Barroso, que ela é fã do SBT e Você, assiste o programa todo dia, mandou o WhatsApp pra gente e tá aqui hoje participando, não é isso, dona Neide? Obrigada, boa tarde, boa tarde, Thaís. Boa tarde, Mira. E você aí de casa, olha, que manda o WhatsApp pra gente, você pode estar aqui no SBT e Você, como a dona Neide tá hoje, viu? É isso mesmo, porque é o SBT e você. E esse e você é você aí de casa, contando a sua história, contando aí o que você passa dentro de casa, a realidade como ela é, né? E a panela de pressão tá todo dia lá no fogão, não é isso, dona Neide? É. Todo dia cozinhando feijãozinho da família. Sim. É amiga nossa todo dia, não é? Mas você tem medo que nem eu dela? Ah, tive, tive porque já aconteceu casos que me assustou. Mas agora não, cozinha todo dia e tranquila, toma os cuidados. É, cozinho com muito cuidado, porque eu tive, já tive acidente, né, com uma amiga, a minha irmã recentemente teve acidente na casa dela, a panela explodiu enquanto ela dava banho na filha e subiu até o teto, desceu pro chão, furou o piso, explodiu o fogão, explodiu as panelas e foi um corre-corre, um estrondo que foi parar lá no outro quarteirão, o estrondo. E ela ficou assustada, achou que o mundo tava acabando. Ainda bem... Imagina o susto, né? Né? Que as crianças estavam no quintal. É, agora, hoje a gente vai tirar todas as dúvidas disso daí. Nunca mais eu vou ouvir um caso de panela de pressão, porque, olha, isso é coisa do passado, né, Thaís? A gente vai saber certinho o que que acontece aqui dentro. Olha, que pra mim, gente, aqui dentro é um mistério. Eu vou te falar que aqui dentro é um mistério. Thaís, me fala o que que acontece, qual é o funcionamento certinho da panela de pressão. Então, vamos lá, Miriam. Na realidade, o pessoal fala da explosão, né? Mas tudo, você tem que ter o cuidado de manusear, a forma de manusear, porque ela tem um limite de líquidos que você pode colocar dentro dela. Então, assim, adentro da panela de pressão, o que ocorre? Ela é vedada, né, vamos mostrar até aqui, de forma hermética. E a partir do momento que você veda essa panela, o vapor que se concentra dentro dela, ele vai aumentar a pressão da panela, chegando até aproximadamente 120 graus. Que é o que é o diferencial da panela comum, né? O que é o diferencial da panela. A panela de pressão, ela atinge aproximadamente essa capacidade de temperatura, diferente da panela comum. Então, tem que respeitar o limite de líquido, o limite de alimentos, a quantidade de litragem que ela tem. E sempre da manutenção, nos acessórios, tanto na válvula de segurança, quanto na borracha, no pino. Então, toda essa utilização dela tem que ter uma manutenção, né, para que não ocorra a explosão. Muitas pessoas, na realidade, elas não fazem esse reparo, não dá essa atenção especial a essa manutenção e onde acaba falando que a panela explodiu. Mas tem todo um cuidado, todo um processo. A gente vai mostrar daqui a pouco, gente, tudo que acontece aqui. A gente vai mostrar a borrachinha, a gente vai mostrar o pino, a gente vai mostrar exatamente como você tem que fazer para limpar ela. Não tem mais esse negócio de colocar palitinho para limpar aqui o buraquinho. Agora, tudo mudou, viu? Não tem mais essa. Agora, o que eu estava falando para você? A minha técnica, viu, dona Neide? É a água. Eu me garanto na água. Por isso que dá tudo errado, né? Por quê? Porque eu coloco a comida e aí eu falo, vou colocar a água até na parte máxima. Por quê? Porque eu fico pensando assim, é a água que me garante. Porque eu penso, se a panela secar a água, é aí que ela vai explodir. Porque ela não vai ter mais o que cozinhar lá dentro e aí ela vai explodir. Eu estou certa ou estou errada, Thaís? Não necessariamente, Mira. Por quê? O próprio alimento tem que ser colocado da forma, da medida. Por exemplo, a litragem de uma panela de dois litros. Ela cabe dois litros, mas com o líquido e com o alimento já inserido lá dentro. E entendendo que a partir desse momento que ocorre a pressão, a panela vai aumentar a pressão interior, onde tem o vapor, então ela tem que ser utilizada à medida certa. Se você vai fazer uma quantidade de feijão a mais, utilizar uma panela um pouco maior. E respeitar sempre o limite de capacidade de água, lembrando que depois que ela é fechada, aquele vapor vai aumentar, para com que não ocorra a explosão. E em relação à água também, no caso, o próprio alimento, o feijão, pode eliminar a casquinha, tanto da canjica ou o próprio alimento, ele adentrar pelo pino. E se esse pino não estiver limpo de forma correta, não tiver uma manutenção, o que vai acontecer? Ela vai para a válvula de segurança, que é onde ela é acionada, ela se rompe para evitar a explosão. Onde muitas pessoas tiram essa válvula de silicone, vai até a feira e coloca de metal. É onde acontece a explosão, porque eu não tenho a passagem de ar. Entendi. Dona Neite, você tem uma cara que cozinha bem? Acertei? É? O que você mais gosta de fazer na panela de pressão? Ah, uma canjica. Aí, ó, só que você falou da canjica. Várias coisas. Aham, falou a coisa certa. A canjica é bem gostosa. E na hora que você vai utilizar a panela de pressão, você tem lá sua panela querida já? Mais velhinha, que já passou por algum conserto, alguma coisa assim? Ou tem uma panela mais moderna? Eu estava acostumada a usar uma panela grande, né, maior. Aí, eu comecei a usar uma panela pequena, só que aí eu colocava a mesma quantidade na panela pequena. E o que que aconteceu? É, só, ainda bem que tinha a borrachinha, que é a válvula de segurança, e esses dias atrás, por três vezes, essa borrachinha, ela soltou, e aí o caldo, ele espirrou todo. Foi aí que me falaram, ah, coloca uma colinha. Aí, eu falei, não, imagina, porque se soltou a borrachinha, o caldo saiu. Só que se não tivesse a borrachinha para soltar, era meu rosto que tinha explodido. É verdade. Por que que isso acontece? Ai, que perigo. Ainda bem que saiu o caldo, né, senão ia ter ficado lá dentro e... O que que aconteceu nesse caso, então? Como eu te disse, Mira, às vezes, determinados alimentos que você está cozinhando, ele pode eliminar a casquinha do feijão, até mesmo da canjica, ou de qualquer alimento mesmo, pode entupir o próprio pino, né, o peso, né. E a válvula de segurança, ela faz esse processo de ser acionada, como a Neide nos informou, ela aciona, ela se rompe, para todo aquele vapor, para todo aquele vapor que está dentro do interior da panela, toda aquela pressão, saia automaticamente para evitar a explosão. E onde uma pessoa aconselhou, ela tampar, colar, ou até mesmo fazer a troca. Então, você não pode descaracterizar a originalidade do teu produto. Dá bem que você não fez, né, dona Neide? Com certeza, porque aí a panela explode. Por isso que existem os casos da panela subir até o teto, ela estragar fogão e outros acidentes graves, né, se você abrir essa panela, você forçar essa pressão. Então, a válvula de segurança, ela já é de silicone, para facilitar, caso algum funcionamento dentro da panela esteja sendo obstruído, né, essa saída, porque o pino, ele está, é o tempo de trabalho dele. Ele está ali para isso, né? Se ele foi interrompido por algum resíduo, por algum alimento, ou até mesmo a uso, que as pessoas às vezes não limpam de forma adequada, ou até mesmo utilizam o palito, o que acaba acontecendo? Ela não tem uma passagem de ar, né, porque ela é fechada de forma hermética, através das borrachas de vedação. Então, ela tendo essa válvula de segurança, ela impede totalmente a explosão. E falando em explosão, daqui a pouco a gente vai ver até onde chega uma panela de pressão na hora da explosão. Gente, o intervalo é rapidinho, a gente já volta. Gente, o Bandeirante Supermercados está completando 54 anos, e para comemorar, ele sorteou dois carros nesse final de semana, na promoção de carrinho para carrão. E olha, o Paulo de Oliveira e o José Fukuda levaram para casa um Onix novinho para curtir com a família. Já pensou que delícia? E o José ainda foi presenteado com o tanque do carro cheio, porque ele estava lá na hora do sorteio. E olha quanta emoção, hein? Confira só alguns trechinhos dessa super festa. Então, o ganhador da promoção de carrinho para carrão do Bandeirante Supermercados, o bem mais barato, aqui na Loja 1, é o Paulo Aparecido Brás de Oliveira! José Fukuda! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Legal demais, né? A gente já imaginou a emoção, a hora que fala seu nome lá e você ganhar um carro na hora. É bom demais, né? Parabéns, viu? A todos os ganhadores da promoção. E você sempre fique ligadinho, porque o Bandeirante Supermercado está preparando uma novidade atrás da outra. Tá bom, né? Agora, gente, falando da panela de pressão. Ai, como eu tenho medo desse negócio. Ainda tenho medo. Você ainda não conseguiu tirar o meu medo, Thaís. Vamos ver depois que a gente for para a bancada. Eles vão mostrar os modelos mais modernos, né? Sim. Todo jeitinho. Vai tirar o meu medo ainda hoje. A gente já está aqui agora com a Julinha também, que veio fazer companhia para a mãe aí, para assinar embaixo, que a mãe cozinha bem mesmo, né, Juliá? Vem ficar com a gente aqui hoje. Agora, vamos ver algumas imagens da internet, gente, que a panela estoura mesmo. Para a gente ficar bem esperto, né? Vamos dar uma olhada aí. Olha lá. Meu Deus do céu, mas parece uma bomba, Thaís. É. Como eu te disse, ô Mira, tem que ter todo o cuidado, né? Olha o estrago que faz. Como se fosse uma bomba mesmo. Meu Deus, é muito forte, né? Já estão fazendo até bomba com panela de pressão, né? Ai, credo. Olha o fogão. Acabou com o fogão. Porque ela vai lá para cima, bate no teto e volta, né? Sim, por isso que é necessário fazer a manutenção dos utensílios, o cuidado, respeitar o limite de líquido dentro do interior dela, fazer toda a limpeza. A forma de manusear, né, a panela de pressão. Então, respeitar o tempo dela no fogão, sempre a temperatura, fazer a limpeza, tomar esses cuidados. Nunca colocar outra válvula, a de metal, porque vai acontecer isso. Porque não tem onde a saída de vapor, não tem saída de vapor e a panela, ela vai dilatando e onde vai ocorrer a explosão. Ah, que horror, né? Júlia, sempre longe do fogão, hein, Júlia? Principalmente com panela de pressão lá. Você sabe disso já, né? Longe, fica bem longe lá. Tá um foguinho ligado, criança bem distante mesmo, porque você viu que as coisas acontecem, né? Infelizmente. Você tinha um caos para me contar, né, Neide? De quem que era? Da tua vizinha, da tua irmã, quem que é aqui? O que aconteceu? Da minha mãe eu contei. Eu tenho uma amiga que ela também explodiu a panela de pressão e a panela estourou a laje. A laje? A laje. Só que só os respingos que caiu lá de cima queimou ela inteira. Que mesmo depois do tratamento, ela é branca, mas a pele dela ficou mais branca no lugar dos respingos. que depois de muito tempo não saiu os brancos do lugar que foi as queimaduras. É, a gente fez um programa aqui há uns tempos atrás dos acidentes domésticos, né, que são os maiores, né, e panela de pressão estava incluso. Sim. Estava incluso. E o que você acha das pessoas que fazem, o que você falou agora, né, que não pode ficar mexendo por conta, né? Não pode ir lá, não pode trocar, não pode colar. Gente, não pode, não pode. Agora, eu posso levar a minha panela de pressão que está com algum problema e ir na feira para arrumar? Eu posso levar em algum lugar para ajeitar, em alguma parte técnica, em alguém que entenda? É necessariamente, Mira, que essa, a partir do momento que você faz a compra de uma panela, é necessário você verificar o selo do Inmetro, verificar a qualidade, verificar o certificado de garantia que essa panela te oferece. Se ela tem uma central de atendimento que te atenda, né, uma central de atendimento que te atenda para fazer a manutenção desse produto, no caso, a manutenção você pode fazer em casa mesmo, comprando, na medida que você vai utilizando a sua panela, por exemplo, a dona de casa, ela utiliza frequentemente, mas um restaurante é o dia todo a panela está no fogo. Então, a válvula começou a apresentar um problema, a borracha começou a ressecar, essa panela não vai ter uma funcionalidade, né, ela pode apresentar algum problema no processo dela. Então, é por isso que quando for comprar a panela, sempre analisar na caixa e também no próprio produto, o selo do Inmetro, o certificado de garantia, vem dentro um manual, como utilizar a panela e sempre respeitar o limite da panela também. Então, nunca tirar a originalidade do produto, nunca alterar esse produto, porque aí o fornecedor não pode se responsabilizar. Você tem sempre que respeitar o que a panela pede, a quantidade, o limite de água e se acontecer alguma coisa dentro do interior da panela, a única forma que ela tem de dissipar esse vapor todo é através dessa válvula de segurança. Então, ela vai soltar realmente o líquido, o vapor que estiver lá dentro. Se ela já estiver extremamente vedada, não tiver essa saída, ou através dessa válvula de metal, não tem pra onde sair esse vapor. Então, pelo que eu entendi, se eu que tenho duas mãos esquerdas, viu, na hora de cozinhar, sou uma negação, uma negação, eu vou lá, coloco, pelo que eu percebi, se eu respeitar a quantidade de água, a quantidade de comida, fechar bonitinho e a minha panela estiver em condições boas, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Agora, mesmo se eu, vamos supor que eu não ultrapasse a quantidade de água, mas eu estou lá cozinhando, o maior índice de acidentes é mais por falta da panela não estar nas boas condições e não do que eu estou colocando lá dentro. É isso. É mais um erro técnico na válvula, na panela. Não necessariamente. A gente não pode culpar tanto o fornecedor. É necessário que a panela, ela já sai em perfeito estado, mas pode acontecer do alimento entupir o peso, né, o pino. Aí já é. E aí a válvula, se a panela estiver em perfeito funcionamento, essa válvula vai ser acionada para que não ocorra a explosão, mas é necessário que o consumidor faça a manutenção necessária, né, comprando, fazendo a troca desses acessórios para você sempre ter a panela em bom estado. Muito bem. E daqui a pouquinho, no próximo intervalo, a gente vai saber direitinho tudo que funciona na panela de pressão. A gente vai pegar item por item para mostrar para você, tá bom? É rapidinho, você vai aprender junto comigo para perder o medo de vez, né? Com certeza. E o SBT Interior continua trazendo entretenimento e diversão aqui para a nossa região. E eu tenho uma novidade especial para o mês das crianças. A gente vai receber aqui em Rio Preto o Fenômeno Mirim, a Maísa. Ela vai fazer um show muito especial para as famílias de toda a região. Já pode convidar todo mundo que você conhece, porque será um domingo delicioso no Shopping Cidade Norte, dia 16 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do shopping. E você vai fazer parte desse momento especial. É só você comprar os ingressos baratinho, R$ 15,00. Já está vendo aqui o endereço, o site do shopping e depois é só você aguardar o dia. Gente, R$ 15,00 para ser um grande dia, um grande presente para as crianças. É só você garantir o seu ingresso, porque logo, logo acaba, hein? Eu estarei lá, todo mundo do SBT Interior, para receber você. Um Pocket Show da Maísa em São José do Rio Preto, Realização SBT Interior e Shopping Cidade Norte. Você vai se divertir muito. Então, aproveita, viu? Agora, olha, a gente viu aqui que a gente tem que fazer a manutenção na nossa panela de pressão. A Tati tinha uma panela velhinha lá que precisava de uma manutenção e ela foi fazer o reparo. Será que deu certo? Vamos ver. Aí você pode olhar para a minha pessoa e pensar que eu não cozinho. Gente, eu cozinho. Dá uma olhada. Trouxe até uma panela de pressão, como nós estamos falando sobre panela de pressão, só que essa daqui minha, ela está meia parada, ela está um pouco estranha. Mas eu achei uma oficina de panelas aqui e vou entrar agora para trocar uma ideia, para ver se ela tem conserto e vou ver se ele tem algumas histórias estranhas sobre panela de pressão. Vem comigo. Aguinaldo, tudo bem? Oi, tudo bem. Tudo jóia. O Aguinaldo, trouxe uma panelinha aqui para você. Ela está um pouco esquisita, meia torta, que tem problema, é perigoso ela explodir. O que acontece? Então, aqui é o seguinte. Como ela está torta aqui, é bom sempre fazer uma revisão. O cabo está torto, esse pino aqui, sempre tem que manter ele limpo. Então, é bom a gente em casa mesmo, sempre dar uma verificada nisso. Quando o assunto é conserto de panela, o Aguinaldo entende muito, viu? Afinal, quando era criança, já acompanhava o trabalho do pai. Aprendeu tudinho e hoje segue os mesmos passos. Ela tem conserto, isso é o importante? Tem, tem conserto, tem conserto sim. Dá para a gente fazer uma revisão, regular a boca dela aí, acertar a tampa. Vamos dar uma olhadinha nela então? Posso acompanhar você mexendo nela? Pode, pode sim. Vamos lá então, que o Aguinaldo agora vai dar um jeito nessa panela que estava paradinha, mas segundo ele, ainda pode sobreviver. Vem comigo. Agora está prontinha? Está, agora está prontinha. Agora está reguladinha, certinha a tampa, a boca, a válvula de segurança, tudo limpinho, borracha nova. Está novinha, pronta para uso de novo. Você, consertando panelas assim, já aconteceu algum acidente com você, principalmente com panela de pressão assim? Já, já aconteceu. Verdade, com você? Comigo. O que aconteceu? Eles pedem pau. O que aconteceu contigo? Meu pai, ele pegou uma panelinha pequena e colocou muita coisa nele, na panela. Foi onde entupiu aqui o pino central e estourou a válvula de segurança. Mas depois de uma dessa ele aprendeu? Ah, aprendeu, aprendeu. Nunca mais ele faz isso. Eu já tenho medo já, né? Mas o medo é bom. Então, nunca encher a panela aí muito, porque senão acontece isso mesmo. Muito bem. Já aprendi uma lição aqui com o Aguinaldo. E agora, depois de consertado, tudo certo. Muito obrigada, viu, Aguinaldo? Nada. Valeu, está vendo? Só precisou de consertar? Procura o Aguinaldo, viu? E olha, Thaís, a gente viu ali que o Aguinaldo consertou a panela da Tati. Muito bacana. A daquele jeito pode, porque ele usou as peças direitinho, certo? Sim. Ou através da assistência que a própria empresa, fabricante do produto, fornece. Ou através desse tipo de assistência. Desde que ele utilize os produtos, os acessórios originais para aquele produto. Não colocando válvula de metal, não colocando outra válvula, se não for da mesma marca, da mesma procedência da panela. Muito bem. Agora, ela trouxe aqui, olha, diversas pecinhas para a gente ver. Agora, as panelas modernas vêm com a agulheta. Olha só, gente, que bacana. Você não precisa e não pode limpar com o palito de madeira, porque ele quebra. Não, não. Cabe lembrar, Mira, que não são todas as empresas fabricantes de panela que disponibilizam esse acessório. Nós temos esse cuidado até mesmo para evitar que a dona de casa ou o pessoal que utiliza a panela de colocar palito ou colocar outros objetos para fazer a limpeza. Olha que bacana. Então, nós temos esse cuidado com o nosso cliente para evitar realmente que aconteça algum entupimento para facilitar a limpeza desse produto para que não ocorra nenhuma explosão. Perfeito. E, além de tudo, todos os acessórios necessários para fazer a troca, para que essa panela continue com a mesma funcionalidade e não apresente nenhum perigo. Muito bem. E eu quero aproveitar, então, para fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe da Erilar, que forneceu as panelas aqui para a gente, trazendo o programa, forneceu também, emprestou você um pouquinho aqui para a gente, para explicar tudo aqui para a gente. Muito obrigada, viu, a todos vocês aí pelo carinho e pela gentileza, tá? E pelo cuidado também com os consumidores. Sim. E eu vi que você trouxe essa panela aqui que tem o fechamento externo. Sim. E você trouxe essas daqui, que são as mais comuns, né? Que tem o fechamento interno. Qual que é a diferença, Thais? A diferença é que é a área mesmo, né? A funcionalidade é a mesma, a pressão, as duas, elas possuem a mesma pressão, né? Essa é a mais comum e o pessoal gosta sempre dessa modernidade, né? E a panela de fechamento externo, as travas dela de segurança é na parte de fora, né? Tá. E você tem uma área maior de trabalho, né? Aqui dentro. Você pode colocar, por exemplo, fazer outros pratos. Você pode fazer um pudim. Olha que legal. Então, assim, o espaço... Ela põe a forma aqui dentro. Exatamente. Olha, gente, que legal. O espaço que você tem dentro dela é maior. Onde você prepara outros pratos que necessitam de um cozimento eficaz, um cozimento rápido. Então, traz essa facilidade. Dona Neide, já fez pudim na panela de pressão? Assim? Ah, mas não nessa. Nunca tive dessa. Legal assim, né? É, muito. Olha! Gostaria de ter. Bom, né? Dá pra dar uma boa cozinha. Isso aí, Neide, com certeza. E a modernidade, né? Então, nós temos as panelas polidas, no antiaderente, que evita grudar o alimento. E nas cores, né? Diversas cores, tamanhos. Então, as panelas, elas variam de litragens de 3, de 2 litros até 22 litros. Pra linha industrial, né? Então, é necessário fazer todo... Ter todo esse cuidado. A funcionalidade é a mesma pras duas. Somente os modelos, que é fechamento interno e fechamento externo. Agora, tá chovendo o WhatsApp ali no meu celular. Vamos sentar, Thaís, por favor. Chovendo o WhatsApp e me perguntando, como que tira a pressão da panela? Todo mundo, enfim, embaixo da torneira. Fica batendo, fica chacoalhando, fica cutucando, pra saber se o alimento tá pronto. Eu mesma tiro debaixo da torneira. Como que você tira, dona Neide, a pressão? Eu tirava embaixo da torneira, mas uma vez um senhor viu eu fazendo isso e falou, Não faça isso, porque ali o líquido quente ele sobe e a torneira vem e abafa e aquilo pode causar uma explosão. Ai, Jesus Cristo, eu faço. E aí, hein? O que tem que fazer? Não, não tem que fazer nada. Tem que deixar a panela terminar o tempo dela, o processo dela ser finalizado ali, quietinha. A hora que parar de fazer o barulhinho. A hora que parar de fazer o barulhinho, ela já saiu toda a pressão e você está de forma segura podendo abrir essa panela. Ou seja, tem que ter paciência. Tem que ter a paciência, porque se você coloca debaixo da água, Mira, o que vai acontecer? Essa panela começa a dilatar, porque a panela tá muito quente. Ela tá com temperatura lá dentro de aproximadamente 120 graus. Então você refrigerar, você resfriar essa panela, pode acontecer realmente uma explosão. Por muitas vezes acontece explosão, acontece os acidentes, porque o próprio consumidor, a própria pessoa que tá manuseando a panela, ela não tem esse cuidado, né? Então tem que esperar o tempo dela, o processo dela finalizar de forma correta, porque essa panela vai começar a dilatar e se esse pino estiver tampadinho com algum alimento que lá dentro do interior da panela subiu, essa válvula vai acionar e vai vir pro seu rosto. Mas e a vontade de comer a canjica logo? Como é que a gente faz? Meu Deus do céu! E a ansiedade de abrir logo pra comer a canjica? Tem que esperar. Tem que esperar. Tá bom, gente. Olha, não tenho mais tempo, mas quero agradecer vocês. Muito obrigada por ter vindo, Thaís, por ter explicado tudo direitinho. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada ao pessoal da Elilar, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade. Obrigada. Dona Neide, obrigada por ter vindo aqui, por ter dado seu depoimento pra gente. Obrigada por ter participado e assistido sempre o programa, viu? Obrigada, viu, Júlia? De nada. Gostou? Ah, então tá bom. E você de casa não saia daí, porque daqui a pouco tem quadro Viva Bonita aqui no SVT e Você. É rapidinho o nosso intervalo, viu? Bom, agora que você já aprendeu tudo sobre panela de pressão, já sabe como utilizar, bonitinho. Se deu vontade de comprar uma nova aí, né, você tem que dar uma passadinha na Giga, que é a gigante da nossa região. E é claro que sempre tem uma loja pertinho de você. E o Mário sempre vai na loja ver as ofertas. E Dia das Crianças tá aí, né, gente? Também tem presente pra elas lá na Giga. Veja só. Dia das Crianças é na Giga. Aqui você vai economizar de verdade. Ó, tem bolas de várias modalidades esportivas e muito mais. Para os meninos, para as meninas e para os meninos tem essa picape Tropper. Ela era R$11,99. Foi pra R$9,99. Agora, para as meninas, tem esse kit de cozinha Mestre Cuca, a coisa mais linda de viver. Dá uma olhada. Era R$14,99. Olha que barato que ficou. R$11,99. Agora, você vai encontrar, além dessas promoções, olha a quantidade de brinquedos que você vai encontrar aqui na Giga. E tem essa grande promoção. Dá só uma olhada. É a Bebê Bambola. Ela era R$49,99. Ela foi pra R$39,99. Sabe o melhor? Você divide no cartão em até 10 vezes. São 4 lojas na região. Na José Fos 429, no centro de Presidente Prudente. Anitta Garibaldi, no centro de Arassatuba. Voluntário de São Paulo, no centro de São José do Rio Preto. E na Bernardino de Campos, no centro de Rio Preto. Aproveita. Dia das Crianças é aqui, na Giga. Aproveita. Aproveita mesmo. Antes de você rodar por aí, vai direto na Giga. Faz uma pesquisa boa, porque a loja é enorme, tem variedade. Daí você já compra tudo num lugar só. E claro que você economiza, né? Então tá aí a dica do SBT e você compre na Giga. Aproveita. Bom, e hoje é quinta-feira. Hoje tem Viva Bonita. E quem é que não gosta, né? De ficar bonita todos os dias. Então você tem que aproveitar sempre. E as meninas têm dicas pra gente hoje sobre batom e sobre franja. Vamos lá. Boa tarde, Mira. Hoje nós vamos falar em como mudar o visual totalmente, sem radicalizar o corte. Será que dá? E você sabe como fazer o seu batom durar mais? Então, pessoal, como repaginar o visual sem cortar o cabelo? Franja. A Franja, gente, é uma super aliada da mulher. Ela serve pra muitas coisas. A Fran tava me relatando que ela tem um pouco de implicância com a testa. Eu vou cortar pra vocês verem como é que funciona essa história de franja e a carinha da gente totalmente renovada. Pronto, meninas. A Fran tá totalmente repaginada com o look novo, franja, que deixou ela jovem, sensual e moderna. Eu usei pra dar um tchan nessa franja um shampoo a seco. O shampoo a seco é um coringa na sua penteadeira pra você descolar esse cabelo do rosto, do couro cabeludo. Aqui você pode usar vários truques pra fazer esse cabelo. A franja vai estar sempre como destaque. Olha que charme que fica esse cabelo quando você levanta no alto, uma trança lateral, um simples rabo de cavalo. Eu tô aqui com a Fer, que tá usando um chanel super clássico. A Fer tem uma carinha de boneca, né? Narizinho arrebitado, então a gente pode explorar essa franja dela de uma forma um pouco mais ousada. A franja da Fran, a gente cortou uma franja que vale pra qualquer mulher. Pra Fer, eu escolhi uma franja mais abusada. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá? Pronto pessoal, temos aqui a franja da Fer. Essa franja tem menos cabelo, tá? Ela é uma franja mais ousada, mais curta que o normal, mais desfiada que o normal. É pra dar uma ousadia nesse clássico chanel. Toda franja, ela pede um produto de finalização. Se você não quiser passar, ok. Mas se você passar, você vai ter uma franja muito mais bonita, muito mais descolada. No caso da Fer, a gente usou uma serinha pra finalização, tá? Então essa cera modelou a franja dela, assentou, alinhou os fios e deu um toque de um acabamento bem limpo, destacando a ousadia da Fer. Gostaram, meninas? E agora, a grande tendência do verão 2017. Essa franja retíssima, aparentemente. Essa franja, gente, ela tem uma suave desconexão, pra ela dar um encaixe. Ela é uma franja mais pesada mesmo. E ela é bem reta. E para cabelo cacheado. Bom, meninas, eu tô aqui sem batom, pra mostrar pra vocês que existe um truque muito simples e fácil pra fazer o seu batom durar por mais tempo na sua boca. Vamos lá! Primeira coisa é a gente passar um pouquinho de corretivo. A gente vai apagar a cor do lábio, que também vai ajudar a mostrar mais a cor real do batom. Não vai ter muita interferência da cor do nosso lábio. Agora, eu vou passar um pouquinho de pó por cima pra selar esse corretivo que eu passei. Pronto! É muito simples. Assim, o lábio já tá preparado pra receber o batom. Esse batom que eu tô usando, ele é mate. Mas se você for fazer isso com um batom cremoso, a gente vai usar um lencinho. Pode ser papel higiênico. E vai tirar o excesso. E vai aplicar um pouquinho do pó novamente. No caso do mate, não tem necessidade. Eu tô fazendo mais pra mostrar pra vocês mesmo. Selei com o pó e vou passar o batom por cima mais uma vez. Meninas, o bacana desse truque é que se você tiver esse batom cremoso e quiser deixar ele com efeito mate, é só você não passar essa segunda camada. Vai passar um pouquinho de pó por cima e você vai perceber que seu batom vai ficar totalmente opaco. Nossos agradecimentos a Culote por esse lindo look de hoje. Obrigada, meninas. E olha, só pra contar pra vocês de casa que a dona Neide saiu daqui muito feliz. Quero agradecer a Erilar, que acabou de dar uma panela de pressão pra ela aqui, viu? Agradecer a Thaís também, ela saiu muito contente. E mandar um beijo pra encerrar o programa rapidinho pra Tânia, pras meninas da cafeteria da Têxtil Abril, pra Raíssa e pra Luana da Têxtil Abril. Um beijo pra vocês, meninas. Obrigada pela sua companhia, você que tá em casa. Espero que você tenha gostado do programa. Juízo aí com a sua panela de pressão, não fica mexendo nela não, tá bom? Um beijo pra você, fica com Deus. E amanhã tem muito mais SBT e você e com Cida Caram, hein? Beijo, tchau. Tchau.